Você se lembra que nós mostramos a história de um casal que se conheceu no Parque Mutirama? Então, hoje foi o dia de celebrar o amor deles. A Jaqueline Mendonça está ao vivo aqui com a gente. Jaqueline, eles se conheceram no parque, casaram no parque. Conta essa história pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, PH. Boa noite a todos. Exatamente. Eles se conheceram no parque. Era o primeiro dia de trabalho do João Gabriel. A Isabela já trabalhava aqui há algum tempo, assim, há dois meses. Aí eles bateram aquela química. E hoje foi o grande casamento. Ah, detalhe, o noivado foi em dezembro aqui. E foi bem em frente a essa roda gigante maravilhosa. A cerimônia acabou por agora mesmo. O pessoal está no comes e bebes. Uma festa muito linda. Está sendo servido um arroz carreteiro. E o detalhe, foi tudo de brinde, tudo de graça. Um presente pra esse casal lindo, né? Eles têm 19 anos. Ela é do Amapá. Vem cá ganhar o coração do goiano. E eu quero saber, acabou o casamento agora? Está fazendo umas fotos. Como é que está o coração? O coração está super realizado, super feliz. Muito feliz mesmo. Senhora e senhora ferreira. Isso, senhora e senhora ferreira. E como é que está o coração do noivo? Do marido agora, né? Agora está mais calmo. Já passou a cerimônia, está mais tranquilo. E aí vocês ganharam tudo? Quase tudo. Quase tudo. A parte mais grossa você ganhou? Sim. Eita, foi bom demais, não foi não? Foi muito bom, muito bom mesmo. Você está linda, olha que vestido maravilhoso. Olha o look do noivo. Foi tudo perfeito? Tudo perfeito. Inclusive eu quero agradecer a todos os colaboradores, ao cerimonial, ao buffet, a decoração, as flores. Lindo, tudo perfeito. Os vestidos, o terno. Muito obrigada. E que história é essa? Vocês se conheceram aqui mesmo? Sim, nos conhecemos aqui mesmo. E aí o noivado foi aqui também? Foi aqui também o noivado. Foi no seu primeiro dia de trabalho? Sim, no primeiro dia de trabalho. Você entrou aqui para casar, moço. Verdade. Já entrou, já foi fisgado por ela? Sim. E aí, já conheceu a MAPA? Vai conhecer? Ah, tem. Em breve? É. Em breve. Enquanto uma coisa que está feliz com o grande dia, você falou para mim que foi muito mais que você sonhava e agora o povo está comendo. Sim, o povo está comendo, eu também vou. Vai comer já, já. E a festa, por conta do pessoal, todo mundo organizou. Minha amiga Adriana Ramos aqui, a festa foi toda organizada, tudo ganhada, o povo a juntou e teve dessa festa. Isso mesmo, aqui foi uma soma de corações para fazer esse casamento cheio de emoção, Jaqueline. Oi, tem tudo. Tem banda, banda aluna, tem docinhos, tem bolo, tem tudo, menina. Tudo, tudo, tudo. Que coisa boa, hein? Vocês nunca vão saber o que ia se preocupar com cada detalhe do casamento. Não, foi tudo organizado por eles. Que presente bom, hein? Demais. Economizou bastante. Demais. E o amor, né, gente? Nasceu aqui no Mutirama, primeiro dia de trabalho dele e você trabalhava também há pouco tempo, né? Sim, eu trabalho aqui há pouco tempo. Não, dois meses quando você conheceu ele? Sim. Estava falando para o seu chefe, ele contratou ele só para casar com você? Foi tipo isso, né? Muito obrigada. Pois é. Que noite, hein, gente? Agora tem pista de dança, o povo vai dançar? Sim. E a gente vai comer e curtir essa festa. Vai jogar o buquê daqui a pouco, hein? Esse eu não vou pegar. Sucesso para vocês, boa noite. Feliz. Que vocês sejam felizes para sempre. Amém. Amém. Muito beijinho? Tem. Isso aí. Viva o amor. Oh, que coisa linda, gente. Viva o amor. Muita felicidade para o casal. Sempre, né? Que dure para sempre. E que cenário lindo. Olha ali, na fundo da roda gigante. Vai dar umas fotos bonitas demais. Será que vai abrir precedentes? Pois é, se a moda pega, vai ter gente na TV que vai casar na Pecuária, vai casar na Belvox, no Martins Sererê. Fiquei sabendo que Dudu já casou na Belvox. É verdade. Porém.